E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje trazendo aqui esse lançamento aqui da Planeta de Agostini Que é o kit Construa a Lotus Renault 97T de Ayrton Senna Pra quem não conhece, a Lotto 97T é o carro da primeira vitória do Ayrton Senna Que foi lá em Portugal em 1985 E aqui, esse kit aqui você pode montar, começar a montar a sua Lotus Aqui né, comprimento do carro, 50cm e 27cm de largura Primeira edição por R$ 4,99, R$ 5,00 E vem aqui com as primeiras peças e o capacete do Senna Aparentemente aqui, o que chama atenção é o capacete aqui Porque as peças que vem aqui são mais do bico Algumas partes aqui As primeiras ferramentas para você poder trabalhar na montagem Bem legal aqui Todo o fascículo né, vai vir com um livrinho aqui né Uma revistinha falando informações sobre o Ayrton Senna né Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Esse daqui lembra muito uma coleção que também foi lançada pela Planeta de Agostini Faz uns 4, 5 anos atrás Que era a McLaren né, que eu até comecei a colecionar Mas é um pouco difícil né, para você conseguir montar a Lotus né Essa daqui também, acho que vai ser bem difícil né Porque aqui o pequeno criador de conteúdo aqui não tem valor monetário né Para poder fazer né, a coleção inteira infelizmente Mas vai né, que com a ajuda de vocês aí, bastante like Né, compartilhamento, não chegue lá no Planeta de Agostini né E eles acabem patrocinando aqui o canal né Para ajudar a gente a montar aqui a nossa Lotus né Quem sabe né, quem sabe né Tentar né, não faz mal a ninguém Então, se for possível, deixem bastantes likes aí Tente fazer esse vídeo aqui chegar lá na Planeta de Agostini Para ela ajudar a gente aqui no canal né Patrocinar aqui o canal para a gente poder montar a Lotus inteira Vai que a gente consegue né Mas voltando aqui, vou mostrar aqui a parte de trás do encarte Aqui mostrando como a Lotus vai ficar bem bonita Falando aqui dos fascículos né, que vem junto Aqui algumas peças né Uma coisa muito bonita que eu acho né Que é a montagem do motor, fica igualzinho O original né, o motor original Começando aqui né, que vocês podem ver Até a 10 ela vai ser quinzenal E depois ela vai virar semanal E aqui depois o fascículo vai para 70 reais Um pouquinho pesado né Aqui falando da segunda edição Segundo fascículo Que vai ser 40 Então pelo que eu entendi aqui Até a 10ª edição Vai ser mais ou menos esse preço E depois Irá para 70 reais Como eu disse, é uma coleção bem pesadinha Né Mas vai a gente consegue né Então está aqui Agora eu vou descer aqui meu tripé Vou tirar aqui Os itens do encarte E a gente vai vir aqui um pouquinho mais Em detalhes das peças que vem E aqui o livrinho né Que vem aqui falando das informações do Senna Então eu já volto De volta aqui Já tirei os itens aqui do encarte né Começar aqui mostrando a revista Que vem junto aqui Para vocês Aqui mostrando aqui ó Primeira edição né Escala 1x8 O carro da primeira vitória Do grande ídolo brasileiro Aqui eu vou deixar aqui Para depois mostrar para vocês as peças né Vou deixar aqui de lado Aqui É um Primeiro livreto né Rando aqui da Da Lotus Vou dar uma folhada bem rápida aqui para vocês Falando do As vitórias do Senna Como foi né Que as peças que vem Vocês podem ver aqui Né A preparação da asa dianteira E o capacete né Que as peças que vem são praticamente Essas daqui né A parte aqui Da Da asa dianteira né E o capacete E As duas ferramentas Para poder começar A Aprender né Parafusar Aqui as peças né Aqui ó Mostrando como vai ficar Depois de montado Tudo aqui É bem explicadinho né Que é uma coisa que eu gosto Da Planeta de Agostini Ela explica de um jeito rápido E fácil de entendimento né Então você consegue montar Sem problema algum E aqui É o Poster É um poster bem grande aqui Da coleção Os fascículos Muito bonito Vou botar uma mostrar aqui para vocês Poster aqui ó Bem bonito aqui Da Lotus Estou pensando até Enquadrar É muito bonito mesmo Ok Deixa eu colocar aqui O outro pé de volta aqui Sem derrubar nada né E vou mostrar um pouquinho Aqui das peças Vamos lá Deixa eu tirar aqui só Deixa aqui de lado Aqui o saquinho Para depois guardar E aqui as peças Deixa eu abrir para vocês Bastante cuidado Aqui são as peças Aqui a chave que vem Para a gente poder parafusar né Todas as peças né Parafusos Bastante cuidado né São bem pequenininhos Aqui Mas A espátula Que se chama isso aqui Não sei direito né Que é para você poder pegar as peças Sem muito Né Para poder pegar aqui Principalmente os parafusos né Que são bem pequenininhos Para você ter um Uma precisão melhor Ela vem com essa proteção aqui né Para você poder Fechar As peças da asa Aqui Muito Idêntica né A versão Oficial né A original De tamanho real Para ser mais exato né Até aqui ó Como eu posso dizer A cor né A textura né Muito parecida Com a verdadeira Lotus Então Quem completar Essa Lotus aqui Vai ser Linda né Aqui a outra parte Do lado aqui Da asa Mais ou menos assim Posição O símbolo aqui Da Godia Aqui a outra Aleta Bem legal E aqui O que me chamou a atenção É o capacete Do Senna Né Aqui com a sua Viseira Né Que depois eu vou Parafusar aqui né Vou deixar aqui Só para vocês Mostrar Para poder mostrar Para vocês E O legal É que é totalmente De metal O capacete É um capacete Pesado de metal Né Como todo Carro né Que ele Tá escrito né Que ele é totalmente De metal Então Eu me surpreendeu O peso aqui A qualidade Desse produto Que é aqui O capacete Vou colocar aqui Para vocês Aqui né O símbolo Do antigo Banco Nacional Né Aqui a viseira Muito lindo Viu Muito lindo Mesmo Eu espero Que eu consiga Montar essa Lótula inteira Né Porque só Esse primeiro Facículo aqui E esse capacete Aqui já me Deu grande vontade Motivação De tentar Completar né Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Aqui mostrando A primeiro Facículo né Aqui da Do kit Construindo A Lotus 97T De Ayrton Senna Da Planeta De Agostini Né Primeira edição Cinco reais Que vem aqui Com as primeiras Partes aqui Da Da asa Dianteira E o capacete E mais os primeiros Kits né Primeiros itens Do kit né Que é a chave De fenda A pequena espátula Né Pra você poder Começar a colecionar Começar a montar É uma coleção Bem legal E se vocês tiveram A oportunidade De Tê-la completa Vocês terão Um carro né Uma Lotus Linda Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau Tchau Tchau